Alô, meus irmãos, caminhoneiro, punho dos teclados. Anjo, loiro, seguro, morão. Na casa que meu bem mora, ao lado do seu portão, eu escrevi o meu nome dentro de um coração, expressei o meu sentimento a quem passa por ali, vai saber que já tem tanto o amor que mora ali. É um anjo, loiro, dos cabelos cacheado, um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, e tem cinco de cintura, cem por cento que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dó, sombrio, ou corrói, a paixão maltrata. Ai, me troco o meu peito, peito o passarinho, peso o seu ninho, não tem mais jeito. É um anjo, loiro, dos cabelos cacheado, um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, e tem cinco de cintura, cem por cento que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dó, sombrio, ou corrói, a paixão maltrata. Ai, me troco o meu peito, peito o passarinho, peso o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, esse amor me mata, a saudade dó, sombrio, ou corrói, a paixão maltrata. Ai, me troco o meu peito, peito o passarinho, peso o seu ninho, não tem mais jeito. Peito o passarinho, peso o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, me troco o seu ninho, não tem mais jeito. não tem mais jeito. Ai, me troco o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, me troco o seu ninho, não tem mais jeito. Ai, me troco o seu ninho, Ai, me troco o seu ninho,